Como é que é? Vai dançando ou vai? Fui quanto a gente tem mais, hoje em casa não se perdeu. A gente não está rica, hoje em casa não se perdeu. Miga, hoje em casa não se perdeu. Com o coração não se perdeu, A corrente cámaras, que se duerme, se o leva a corrente. A corrente cámaras, que se duerme, se o leva a corrente. A corrente cámaras, que se duerme, se o leva a corrente. A corrente cámaras, que se duerme, se o leva a corrente. A corrente cámaras, que se duerme, se o leva a corrente. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A corrente cámaras, que se o leva a corrente cámaras. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL que caminaram por este túnel e foram fusilados do outro lado do túnel. Os fusilaram do outro lado e os corpos foram jogados para o mar. Os corpos tiraram-se aqui ao mar para não deixar marcas nem números de quantas pessoas teriam sido assassinadas aqui. Por isso, senhor, para todos os que passam por este túnel, dizem que todos os que passam por aqui em 24 horas em 24 horas mudam de sexo. Por isso não vamos passar. Mas sempre tem alguns que se ponem feliz. Quando acabe o passeio podem realizar as fantasias depois. Agora os que passaram casados, as parejas querem ser tranquilos porque mesmo que eu mude, continua toda em casa. Não, também nada. Podem seguir sendo pareja igual. Os que ficamos aqui, eram calabozos. Calabozos cinco estrelas, os calabozos cinco estrelas, porque tinham vista para o mar. E do lado tinha outra sala também. E na verdade... Como é que quando voltamos provas, novamente nos voltamos provas, documentos específicos para o lugar, precisa pedura de casal, os estudores... Porque os historiadores que dizem que este é o calabouço, dizem também que os fusilamentos sempre aconteceriam em lugares públicos. Sempre ocorreria no fusilamento em lugares públicos, em lugares expostos, em lugares secuentes, porque eram colocados como exemplos. Os colocavam como exemplo para intimidar o resto das pessoas. Para os argentinos, um araçal desse tamanho, um araçal desse tamanho, não fica nada. Lá no sul da Argentina e Bariloche, em Araçal, muito maiores do que esse aqui, muito mais grande. A coloração lá, o color, é mais avermelhado, mais roca. E a folhagem é pequena, ela só caça matita. Na verdade, aqui no Brasil, este aqui também é um árvore muito estranho. É raríssimo, porque o araçal aqui é um arbusto. Não se desenvolve, não cresce devido ao clima. Não é isso nada. E para chegar a este tamanho, para chegar a este porte, esta árvore levou entre 120 e 160 anos. Chegou de 190 a 160 anos de árvores para crescer neste tamanho. É uma árvore centenária, uma árvore centenária, atualmente, apesar do tamanho, a mais antiga que tem nos caídos. Estou ficando desta ajuda. Deixaram o barco lá na frente, deixaram o barco lá na frente, deram uma volta aqui por cima, deram uma volta por aqui arriba, e quando chegaram na parte superior da escadaria, chegaram na parte superior da escalera, e observaram e miraram para este local, ficaram aterrorizados. Ficaram muertos de medo. Porque aqui em volta da árvore, porque aqui em volta da árvore, e ao redor do árvore, se encontravam os espíritos desimportados. Estavam na casa os fantasmas de nossos orçados, fazendo uma oração, prestando, pela morte injusta deste local, pensando por somente em fússia. Por outro lado, os fantasmas que estavam aqui, que por coincidência, estavam sempre sentados nesta pedrinha, que não era nada, e a outra na escalera também. Quando viram que estavam sendo observados, quando viram que os que estavam mirando, os fantasmas ficaram muito aborrecidos, e ficaram muito enojados, porque foram perturbados no momento de aquecer. Porque foram perturbados no momento de aquecer. Enfim, e... Que quede rar um braço, de lá de lá? Quem está? Ah! Que quede rar um braço, olha lá. Que quede rar. Maario! Oh! Bravo! Ah! Adem. Chico, todos juntos, saludos! A ti! Papá! 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 ormã! Pará! Amém. 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 Todos los días iguales a la carrera. Mãe que acabem, né? Mãe que acabem. 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 S 그러ài. Mãe. Mãe que acabem. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. Ele mostra que ele está aqui. Aplausos. Tiro ao alto. Atenção. Um, dois, três, já. Vamos tentar novamente. Atenção. Um, dois, três, já. Atrás. Atrás. Opa. Castilho. Merece os aplausos do prêmio. O que mostra também que é um grande mágico. Uma bolinha. Atenção. Atenção. Subiu. Apareceu. Subiu. Tudo isso. Sensação. santa. O novo asterno do basquete. Atenção. O novo asterno do basquete. Uma nova maneira de fazer cestas. Atenção. Eu acho que falta mais aplauso. Vamos aplaudir aqui, daí sim. E sensacional. A festa para a Miss Marisa da Sandy, Mr. Roger, King. Fechou? Trabalho, Max É um trabalho inteligente Vamos saber então a sua idade Qual é a sua idade, Max? Um, dois, três, quatro, cinco Perfeito, merece os aplausos Vou fazer mais uma pergunta, Max Quanto é 15 menos 8? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ah, ok Valeu E agora vamos fazer aí uma pergunta Inscreva Max, você se simpatiza com o sexo masculino? E com o sexo feminino? Ah, merece os aplausos Para os aplausos do público Vamos ver se o Max realmente vai acelerar Quatro, Max E agora vamos fazer mais uma pergunta Sensacional Mais aplausos do público Realmente 3 mais um Vamos ver 3 mais 2 Vamos ver Merece os aplausos do público? Sensacional 1 mais 1 5 mais 1 5 mais 1 Para os aplausos do público A belíssima saudação ao público E com o寿司 do público Arroba Força E com o look Ação do chão É Ação do chão É isso aí. Com uma belíssima clara, legal. Vamos ao Chape. Vamos ao Chape. Dessa vez o que é mais alto. Vamos ao Chape. Dessão 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai Chape. Dessão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora Chape. Vamos lá, atenção. Chape. Vamos tentar então. Atenção, ajuda ela lá. Atenção, vai subir, vai subir, vai subir, subiu. Pode ser agora só o lixo, seu fã, do meu avião, viajou. Simul, gabiô. Vamos lá. Cadê os aplausos pra ela? Pode ser agora. Vem, vai ganhar no reino. Pra ele. Segura, pio. Atenção. Quando eu decorei o lixo, siga o lixo. Agora, vai ganhar no reino, vai ter o segundo. Que bom. Se você quiser escutar essa história de Betinho, vai ter o reino, peça pra mãe. Descara 0900-299-06-06. Betinho, na Rê. E o público pode acompanhar o palmo, o Rítico da Rússica. Atração do rússico de Beto da Rússica. Para as colas de aprovação, segundo o cabalão. Tomou no rússico de Beto da Rússica. Palmas. Compação. Obrigado. Obrigado.